O menor tá diferente do nada, ficou pata Metralha tá diferente do nada, ficou pata Esse é o DJ Metralha, o mais brabo de Sorocaba O menor tá diferente do nada, ficou pata Metralha tá diferente do nada, ficou pata Não tem moda zero, fiz e corra o estelho na taca Só faze o piques pra ela, vem jogo, vem jogo, vem jogo, vem jogo O brabo de Sorocaba Só faze o pique pra ela, vem jogar a bunda no saca Só faze o pique pra ela, vem jogar a bunda no saca É o menor tá zero, quinze, sorra o estelho na taca É os menor da 015, sorra o estelho natalho Só fazer o pique pra ela, vim jogar bunda no saco É os menor da 015, sorra o estelho natalho Só fazer o pique pra ela, vim jogar, vim jogar, vim jogar, vim jogar, vim jogar, vim jogar bunda no saco Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 O brabo de Sorocaba Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 Só fazer o pique pra ela, vim jogar, 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 vim jogar Obrigado.